Flávio, chegou o momento que você decidiu fazer concursos internacionais Praga e Morro em São Paulo Fala um pouquinho sobre isso Em 2006 eu estava lá em Porto Alegre entediado porque a orquestra já estava perdendo as questões de financiamento e tal Eu participei da Orquestra Jovem das Américas Ah, perdão, esqueci de falar da Orquestra Jovem das Américas Uma experiência muito legal Cara, eu toquei com o Duda Mel Foi uma experiência muito legal O Tiaguinho também fez Foi uma orquestra muito boa Um nível bom Porque é uma seleção de todos os músicos da América Você manda um videozinho e você é selecionado Então assim, você que entrou por algum esquema de projeto social Se você passar na Orquestra da Américas Quer dizer que você está um jovem No caminho legal E aí nesse caminho eu conheci muita gente tocando bem Bom Em 2006 eu tinha feito um ano de Orquestra da Américas Conheci o Franco Carranza Que é um grande amigo Que é pro trompete lá no Peru Conheci a Lacey que é professora nos Estados Unidos E vi que o mundo era muito maior do que fora do Brasil Eu podia ser muito bom no Brasil Mas Eu vi uma galera O Franco com um trompete de 15, 16 anos E arregaçando É, o Franco é o talento daquele É, a Lacey também Eu descobri muito Eu falei Nossa, porque uma coisa é você ver os caras famosos tocando pra caramba Sim Outra coisa é você ver um caixão que eu ouvi falar E você vê que o mundo é isso É muita gente tocando muito bem E assim E não é que eu Tinha um ego tremendo de achar que eu era o melhor Mas não, eu tentava achar Tá, aqui eu tô aqui Eu conheço esse, não sei o que Mas quando você sai Bota a cabecinha pra fora E vê que todo mundo toca muito bem Que você não tá fazendo mais do que obrigação Aí, deu um estalo Bom, aí Também De querer ter uma vivência Em 2003 O Nailson falou pra eu fazer o concurso Maurice André Em 2003 Eu dei risada da cara dele E falei Não, tá bom Não fui Imagina, como que eu vou pra Paris? Não Isso não existe Tem condições Porque ganhar o concurso Maurice André Quer dizer que você tá igual ao Maurice André? Não Não fui Passou duas semanas no Maurice André No concurso O Reinhold Friedrich veio pro Brasil Dar aula na universidade que eu tava E eu tive uma semana de aula com ele E aí toquei Tudo que tocava Moleque 20 e poucos anos Todo repertório De concerto Lindemith Tomasi Jolieve Tenemann Brandenburg Todas as coisas E o Friedrich gostou muito E ele falou assim Flávio, por que você não fez o Maurice André? Aí a gente que tem essa mania de acreditar em pessoas de fora e não Os brasileiros, né? Aí não Putz, nós falando eu não acredito Mas o Friedrich já acredita Aí ele falou assim Ah, me prometa Que o próximo Maurice André você vai fazer Claro Tá bom Aí tô lá em Porto Alegre Final de 2005 Aparece, olha Vai ter concurso Maurice André no próximo ano Não sei o que Vou fazer Começo a estudar trompete pra caramba Estudar trompete pra caramba Estudar trompete pra caramba Arrebentei a boca Esse episódio já tá narrado em outros lugares Não preciso dar muito valor não Não, mas... Eu acho que você já vi isso É Vamos linkar esse vídeo? Tá, tá ótimo É, vamos linkar Fiquei seis meses sem tocar trompete direito Porque deu um problema sério Que até hoje eu não sei o que foi Aqui, aqui, aqui... Tudo quanto é lugar deu problema Eu fiquei estudando pro concurso assim Por que que eu resolvi fazer Maurice André? O pessoal da OSPA Tinha um húlgaros, russos E eles falaram assim Nossa, você toca bonito e tal Você acha que você devia investir na carreira de solista Principalmente piccolo Normalmente encanta as pessoas, né? Pra essa coisa só Aí, quando eu pintei o Maurice André Eu falei, vou fazer E... Estudei sozinho E todo repertório Eu já tinha feito com o Nailson na faculdade Que coisa legal do Nailson, cara Todo repertório do concurso Exceto uma peça que eu não conheci Que era o Guilherme Closso na época Mas todo repertório Eu fiz na faculdade Todo repertório assim, sabe? E aí Eu cheguei Me preparei Pro concurso Fui pro concurso São duzentas pessoas Acho que me mandaram vídeo Duzentas e tantas pessoas Não, mandaram o áudio, né? Porque você mandava só o áudio Aí selecionaram sessenta Eu sei que tinham cinquenta candidatos Fazendo pro áudio Aí na primeira fase Tinha que tocar Jolivê e Tegma Eu fui décimo a tocar E aí Toquei Jolivê normal E toquei o Téléman Quando eu terminei o Téléman E o Téléman É só com o mesmo movimento Quando eu terminei o Téléman O Maurice André gritou assim Mercii Mas tipo Empolgado E eu vi que a plateia toda riu Eu fiquei meio sem graça assim Tipo Pô, tão rindo de mim, sei lá né? Aí os caras E eu falei Que você foi o primeiro Porque toquei o Téléman inteiro É Então assim Isso Me contou pontos Daí Tem um cara chamado Thierry Cantes Trompetista francês Chegou pra mim Jurado Do jurado Chegou pra mim Indo pro banheiro Chegou assim Você é o nome do Nailson? Olha Em inglês E eu se virei Aquele preconceito Com medo de Monete Eu fiz essa prova com Monete Tudo assim Eu falei assim Sou? Como é que você sabe? Eu falei assim Ah, brasileiro Tocando com Monete Desse jeito Deve ser o nome do Nailson Aí Me lembrou muito do Nailson Não sei o que Eu não sabia se isso era bom ou ruim Porque De novo Com medo Essa coisa Eu falei assim Não, ele é muito bom Eu estou muito bem Eu sou muito fã dele Eu que apresentei ele pro Schroeter Todo um link e tal Ele falou assim Olha E ele já me deu a dica Porque jurado não pode falar com o candidato Mas aí chegou O francês também Pessoal Você deve ir pra segunda fase Toque mais forte Só isso que falta Toque mais forte Tá bom Aí O Fábio Bruno estava comigo E o Fábio não passou Pra segunda fase Eu passei E o Fábio virou meu coach Porque ele disse Fábio já rápido de concurso Toca pra caramba Sabe o conhecimento Então E eu estava fazendo concurso Eu lembro que O filho do Maurício André Me vinha ensaiando Aquele amigo do Fábio Ele me vinha ensaiando Eu falei assim Nossa Fábio Preparou mesmo Eu falei É Saí lá do PQP Pra fazer um concurso Preparado Aí chega a segunda fase Tinha que tocar Leão Podmosa Ah Aí foi legal Só uma crítica No ITG Dizendo que foi impecável Olha que legal E aí que veio o problema De falta de experiência e de vivência Você podia escolher entre Desenclose que é um concerto Pra quem não conhece Se estiver tentando Pensando em um repertório Clássico De solistas Essas coisas Gente, pra ontem Desenclose é um concerto Que é um regaço Já era música barroca 1940 e tantos 50 É muito antigo Mas tem que conhecer Eu não conhecia na época E podia escolher Desenclose Bacri Que é uma outra peça mais Conta que Parana Ou Planel Eu escolhi Planel Só que o Planel é lindo Só que o Planel Comparado com o Desenclose Eu passei no parque Então assim Todos os candidatos Que foram pra final Tocaram no Desenclose Eu toquei o Teleman Leopoldo Moso bem Fui pro intervalo O Fábio veio falar comigo Cara Tá pra você Porque fulano de tal Não foi bem no pico Não sei o que Você só precisa tocar forte Toca forte Cara Eu entrei Achei que eu toquei forte Toquei Cara E foi legal Toquei a peça inteira E tal Aí o Depois o Fábio falou assim Pô cara Por que você não tocou forte? Eu toquei Mas assim Importante dizer Nesse concurso Tinham 3 candidatos Acima de qualquer questão Pátio Flores Rubens Simeó Que é Monstruoso Monstruoso Mas uma criança na época Tinha 15 anos E o Clément Sonnier Que é O cara De tudo muito resolvido Muito organizado Esses eram os 3 caras Esses Eram 9 jurados Esses 3 caras Tiveram 9 votos O quarto cara Teve 4 votos O quinto cara Teve 3 Eu e o sexto Tive 2 votos E o cara e o sétimo Teve 1 voto Quer dizer Esses 3 eram questionados Mas a dúvida era O quarto cara Quem é esse quarto cara? Estevão Batalhando Que hoje é o primeiro Trompé da Chicago Nossa Eu conheci ele no Monte Sandré O quinto cara Foi o Henrico Negro Que é italiano Que não sei o que faz Ele fala das coisas Na população mil Eu fiquei em sexto E o Gal de Sanches Que é venezuelano Estava em Los Angeles Trabalhando no nosso sistema Bom Fui conversar com os jurados Todos Gabriel Cassone Joko Harjani Joko Harjani Morris Sandré Todos Eu falei assim Morris Sandré Ele falou assim Eu sou um lindo Mas parece um Fuggerone Eu fiquei feliz Fuggerone é um som lindo Mas sim Mas Mas Ele falou Aí o Cassone Você usa monete Eu falei É Mais nada O Joko Harjani Que usava a monete Ele falou assim O que você usa? Eu uso o seu um Ó O maestro reclamou Ele falou assim Você toca muito bonito Mas Você soa como um Fuggerone Então assim Aí Eu voltei pro Brasil Eu falei assim Cara eu tenho que mudar de instrumento Talvez não precisasse ter mudado tanto Mas Eu precisava Voltei pro Brasil Eu vou mudar de instrumento Então foi Novembro de 2006 Eu voltei e falei assim Vou voltar Vou me preparar Porque fiquei com aquele gostinho De cara Eu podia ter pego Um lugarzinho E ó Vamos analisar O Ben Simeoff Foi em segundo Alisson Bolson Em 2003 Ou 2000 Eu não lembro agora Ficou em quarto É um concurso Que se você ganhar Um dos quatro prêmios Tá bom Abre o quarto Então assim Eu voltei pro Brasil E falei assim Vou mudar de trumpete Aí cai na besteira Eu botei meu monete Pra vender o standard E aí o cara falou Você não quer pegar mais? Aí sonho de moleque Peguei Aí mudou Aí a vida foi pro outro lado Aí fiz prova pro Zesp Entrei no Zesp em 2009 Não sei o que Mas aquela pontinha assim Cara, você tem que fazer Você tem que fazer um concurso Você tem que Porque todo mundo É um saco Todo mundo fica falando Pô, você tem um potencial Faz isso aí Você dá vontade de fazer Só pra mostrar pros caras Não, não consigo Você fica enchendo o saco Tá vendo? Fiz Agora eu não acho meu saco Eu digo assim Pessoas que eu gosto, que eu respeito Eu acho que é o concurso Mas a gente tem Hoje o mais importante É o Talvez o que tem mais peso É o ART de Munique É um concurso que tem muito peso Ele abre muitas portas Abaixo dele você vai ter Generva e Praga Por exemplo Praga a gente tem Vencedores de Praga Prêmios Segundo, terceiro, primeiro Em 92 Em 92 Em 92 Em 92 Em 92 Então assim Tem uma galera Em 92 Em 92 Em 72 Em 62 Em 62 Martinu, que é super tenutão, que ele sai bem. Halsey Stevens, que também é tranquilo. Ou Jean-Français, que o primeiro movimento é um minuto e meio de... Escolhi essa peça. Fábio Bruno falou assim, pô, Fábio, você é burro, cara. Você não vai passar na primeira fase. Você podia falar, não, eu escolhi porque eu vou usar essa peça para aprender a tocar estacado. Bom, eu estudei durante seis meses. Tem um episódio interessante que, em fevereiro de 2010, o Ole Anton se entrou para o Brasil. Gravar com o Zesp. Ele gravou cinco concertos franceses. Então ele gravou Tomasi, J'Olive concertino, J'Olive concerto, Desenclose e Painel. Cinco concertos franceses em cinco dias. Teve uma forra no domingo, é quinta, sexta, sábado, forra domingo, segunda e terça. Cinco concertos. A seguir. De duas da manhã às oito da noite. Só ele. E eu, cara, eu assisti toda a gravação. Todos os dias. Quinta e sexta. Chegando sábado, eu fui falar com ele. Ele falou assim, olha, tudo bom? Me apresentei e tal. Eu queria pedir uma aula para você. Ele falou, ah, cara, eu estou gravando essas coisas e tal, não sei o que. Não, eu entendo. Olha, desculpa, eu só estou... Eu tenho vergonha de pedir essa aula para você. Mas eu só estou pedindo que eu vou fazer o concurso de praga. E aí, quando ele deu praga, eu falei, opa. Então não é bobo, né? Então vamos lá. Aí fui fazer aula com ele. O Dedé estava lá. Assisti essa aula. Fez também. E acho que batatinha. Cara, eu levei os nove concertos para tocar para ele. Eu já estava preparado. O concurso era em maio. Comecei a preparar em novembro. Já tinha tocado para o Gilberto. Já tinha tocado para o Fernando. Já tinha feito recital na NMS. Fui tocar para o Olho. Eu não passei da primeira folha do Jean-François. Nove concertos, tudo pronto. Ele não deixou passar da minha folha. Não, mas por que você está fazendo assim? Não, mas isso aqui. Um nível de exigência que eu nunca tinha nem imaginado que era para o senhor existir. Voltei para casa, chorei. Eu choro e tenho homem para chorar. Estou chorando antes de criança. Ele só pode estar com inveja de você. Só pode estar com inveja. Eu falei, não, mas você não está entendendo quem que é o Ratão. É? Aí foi isso, cara. Foi a pior aula da minha vida e a melhor aula da minha vida. Aí a gente ficou amigo. Eu falei assim, não, homem. Você pode ir para Noruega. Você estudou comigo e depois você vai para o concurso. Só que ele desapareceu. Depois tem a justificativa, mas ele desapareceu. Durante dois meses ele não respondeu e-mail. Ah, comprei a passagem para Paris, para ensaio para pianista e fui para Praga. Um mês antes do concurso, ele voltou para o Brasil em abril. Aí respondeu, se quiser vir para Noruega, não vai dar mais tempo. Já comprei a passagem e tal. Mas se você puder me dar uma aula de novo, eu agradeço. Aí eu conversei com ele e falei, eu queria que você me desse uma aula, mas assim, um pouquinho de cada. Porque assim, você pede as coisas para mudar e eu não consigo porque eu sou meio lento. Mas você me deu um pouquinho de cada. E assim, dessa aula da primeira vez que ele me pegou no pé, eu chorei de noite. No outro dia eu acordei e falei assim, tá. Então é assim que tem que ser a exigência? Tá bom. Eu peguei a exigência dessa Algonfolha e levei para os novos concertos. Daí em abril ele voltou e me deu uma aula de quatro horas, só nas duas na sala. A gente ia sair para jantar e a gente não foi. A aula rendeu quatro horas. A aula fantástica. Quando eu cheguei em Praga, meu telefone toca e ele ligou e falou assim, Flávio, estou te ligando para desejar boa sorte. Eu acho que você vai bem. Eu estou com pressentimento que você vai ganhar um prêmio. Cara, é igual super poderes. Um cara como o Antônio, sem te ligar, falando que acha que você vai. E aí foi, então assim, essa foi a primeira e talvez a única vez que eu me preparei muito. E aí envolvi todas as atividades. Eu sou péssimo em questão de educação física, mas eu corria todos os dias. Eu fazia meditação, eu fazia toda aquela coisa do Paulinho Viveiros, que eu adoro. Fazia tudo aquilo ali de tocar na cabeça, todas aquelas coisas. Fui, primeira fase fui bem, não fui pecado, mas fui bem. Segunda fase, fui mal justo no pico. Porque eu estudei o que eu não sabia fazer. O que eu sabia fazer... Aí eu toquei o Bélio, que é uma peça muito pesada, muito difícil. Aí chega a minha pianista e fala assim, Flávio, o que aconteceu com o pico? Eu falo, ah, foi mais ou menos, não foi tão ruim também. Eu falo assim, é, mas o Victor Von, que é o presidente da banca, está puto com isso. Está bravo. Porque ele falou assim que ele nunca viu ninguém que tocasse o Bélio e que não tocasse muito bem, que é o seu caso. Mas o pico sempre disse, ele está com medo de você não ir para a final. Ele quer que você vá para a final, mas ele está com medo que os outros caras vão passar. Aí eu, de novo, assim, falei assim, ah, não acredito, cara. Eu cheguei aqui, de novo, quatro anos depois, para não chegar na final. O meu sonho era chegar na final, não precisava ganhar prêmio. Mas era chegar na final em um concurso nacional. Esse era o plano. Eu nem tinha estudado direito o repertório da final. Porque eu já conhecia, então eu falei assim, cara, vem o resultado, está na final. Dois brasileiros, dois franceses na final. Beleza. Aí foi, tirou um peso, assim, nas minhas costas. Fiz o concurso, foi muito legal. Tem a gravação dos quatro. Que legal. Acho que foi o resultado... Você pretende disponibilizar um livro, essas gravações? É, acho que tem já. Já está. O que eu uso no... As que eu uso de propaganda do Tropeete Online é... É. Principalmente o repertório de pica. As outras, eu sou meio toco. Eu não sei onde está meu prêmio. Ah. Gente, mas assim, é papel. O que valeu foi ir. É. Aí assim, de lá, isso abriu portas. Para que você faz um concurso internacional? Primeiro, para você se preparar muito. É uma preparação muito legal. Porque é um investimento. Foram assim, oito meses estudando todos os dias. Estudando na UZESP. Então assim, eu chegava na UZESP às sete da manhã. Estudava o Tropeete das sete às nove. Aí eu precisava descansar uma hora. Porque às dez da manhã eu era segundo o Trompet. E o Fernando Zé um dia falou assim, ó Flávio. Cuidado que o Trompet... Segundo o Trompet que não toca grave não tem uma vida muito longa. De brincadeira, mas também ó... Tipo, você está estudando no concurso, tá bom. Mas aqui você tem que tocar grave. Segundo o Trompet da Orquestra. E aí acabava o ensaio às quatro e meia. Descansava. De cinco às oito. Então era de sete às nove. OZESP de dez às quatro. E meio. De cinco às oito. De trabalho. Durante oito meses. É resultado de trabalho... Foi uma puta experiência. Foi legal voltar para o Brasil com esse prêmio. É que foi a... Eu continuei tocando igual. Mudou o que eu tocava. Eu melhorei pela preparação do concurso. Mas aí quando você volta para o Brasil com esse selinho. As pessoas olham para você assim. Puta. Olha o que esclarei essa parte aqui. Imagina, imagina. Não. Não são, gente. Não, não. Imagina. É isso, bicho. A sociedade funciona assim. Ela precisa de títulos. Eu não vou entrar nem na filosofia sobre isso. Que eu acho uma besteira. Mas tudo que importa é o que a pessoa toca. Mas o título também é uma forma de selecionar. De diferenciar. Voltei para o Brasil. O Marcelo Lopes ficou encantado. O Zesp me deu um concerto. Daí surgiu a ideia de falar para o Proveta. O Zesp pagou para o Proveta. E nasceu um concerto para a trompete. Que é a história do choro. Pago pelo Zesp. Isso foi muito legal. Esse concerto está no seu canal. Está super bonito. Eu vou deixar também para o pessoal assistir. E aí surgiu isso. A partir daí as pessoas começaram a convidar para dar aula. Fui dar aula em Jaraguá. Pelotas. Campos do Jordão. Aí virou o mundo. A partir daí eu já era nervoso para tocar. Depois do prêmio piorou muito. É lógico. Estou falando uma boa. A galera tem que entender. E a gente conversou um pouco. É muito importante que cada um entenda como funciona. Cada pessoa tem que entender a sua natureza. A minha natureza é. Eu sou. Para tocar. Para falar não. Não falo bem. Mas para tocar. Não dá. Se tiver que tocar. E aí o que eu tenho que fazer? Preciso me preparar. Pronto. Me preparo muito. Às vezes eu faço. Preparação ao tempo que precisa. Acaba machucando e tal. Mas é. Ter o título. Quem depois do título. Imagina. Eu ganhei o título. Fui dar aula em Jaraguá. Jaraguá tem sei lá. 60 professores. Tinha um pôster do tamanho do prédio. Com a minha foto. E do outro lado a foto do espada da Berlim. Eu não conseguia tocar uma nota sem tremer. Porque eu pegava o trompete e todo mundo já acha que vai sair milagre. E assim. Eu falei gente. Não. Tipo. Nada mudou. Mas mudou. Então assim. Foi muito legal. Abriu muitas portas. Abriu um certo peso. Talvez. É. Faltou consciência minha. E assim. Por isso que vem. Eu pensei nessa tese. Faltou consciência de entender. Tá. Eu quero ser solista. Eu ganhei um prêmio. E agora. O que faz. Depois desse prêmio. Eu fiz algumas coisas. De. Aí veio a idade. Pesou. Eu vou falar. Ah. E nervoso. Pra tocar pra caramba. Falar. Não sei. Aí assim. Agora voltou. De novo agora terminando o doutorado. Já veio aquela coisa. Tá bom. Gente. Talvez eu não vá mais ser um super ultrassolista. Mas. Eu vou ser eu. Vou tocar. Vou lá na frente. E a música que eu fizer. Que eu posso oferecer. E aí eu posso. Eu gosto de solar. Apesar de sofrer muito. De ficar muito nervoso. E eu faço questão. Diarreia. Fome. Tudo que você puder imaginar filho. Mas é tão gostoso. Às vezes. Um exemplo. Duas semanas atrás. Eu solei. Suíte Monete. Em São Luís do Maranhão. Que é onde. O quarto movimento. É inspirado. Cara. E aí. Tava com o Miltinho. Que é um grande amigo. Super ultrassolista. Uma banda. Com mais de 250 pessoas. Tocando. O. Boi. Que é o último movimento. Na terra. Do ritmo. E tem toda a história do Boi. Assim. E o público. Batendo palmas. No ritmo da peça. Gente. Isso. Vale ouro. Então assim. Eu quero ser solista. Não sei que tipo. Eu acho que tem muita coisa pra fazer. Mas eu quero tocar mais. Então meu plano agora é assim. Olha. Tem orquestra de Jabov de Cabal. Gente. Eu não vou. Tem orquestra de Lira da não sei de onde. Tô afim. Eu quero tocar. Porque. O que falta. O que falta pra gente é tocar. Sabe. De tocar mais. De fazer mais coisa. E entender que. É um instrumento. Cara. Que. É um instrumento maravilhoso pra gente. Sabe. Propagar. É um instrumento. É um instrumento. É. Tudo bom.